Já tô com sono. Nem fala, Solange. A Sol realmente, nisso, ela é megamente ansiosa, né Sol? O assunto de hoje... É, eu sou super tranquila em tudo. Você tem um pavor... Não, em tudo também não, né Solange? Não vai exagerar. Em praticamente tudo. Em praticamente. É, mas isso é um terror. Nossa, eu só esqueci, ó, de tirar. Isso é um terror. O assunto de hoje é um terror de Solange Moraes. Vocês vão, daqui a pouco, entender por quê. Me deixa até nervosa, que eu esqueço até de... Me deixa distraída, me deixa nervosa. É verdade. A gente não tá falando de política, não. Vamos mandar um beijo antes? Primeiro, parabéns aos professores. Hoje é dia do professor. Nossos mestres, nossos guias, assim como nossos pais, né? Como eles ensinam? Gente, na hora de voltar, vamos pensar no professor também, viu? Porque é um profissional que tá aí, ó, e ele afeta toda a cadeia, né? Da nossa sociedade. Exatamente. Porque criança que estuda e tem aprendizado, transforma o nosso país, com certeza. Onde que é que eles se curvam pro professor? Onde que é mesmo? Será que é oriental que faz isso? É. Porque eu segui pros mestres e eles se curvam. É oriental, é oriental. Vamos mandar beijo. Vai. Pra Taubaté e pra duas queridas que fazem programa. Ou, que fazem aniversário. A Lúcia, tá vendo que me deixa distraída? Não tem problema. Lúcia de Taubaté e a Aisha também, elas tão fazendo aniversário juntas. Um beijo no seu coração. Beijo pra Fabi também, que tá lá. Ah, em Nova York, daqui a pouquinho vocês vão saber quem é a Fabi, né, Luquinha? Um beijo. E bora lá pra nossa mensagem do dia de hoje. Muitas vezes você se chateia pelo que alguém pensa de você. O julgamento do outro não importa, não. Simplesmente acredite nos seus sonhos e os seus olhos vão ver aquela coisa impossível que você acha impossível acontecer. Porque quando Deus acredita em você, não importa o que os outros achem. Esse é o nosso toque de hoje. Zói Verde, o que tem no programa? Só o professor é preso em flagrante por pedofilia e boletos vencidos com valores acima de 100 reais já podem ser pagos em qualquer banco ou lotérica. Durante a semana, você participa com a gente, tirando suas dúvidas e também concorrendo a prêmios. Isso mesmo. Nas redes sociais, então, tem uma cesta da Polipet com vários produtos pro seu bicho de estimação. Tá no nosso Face, viu? Curtiu? Compartilhou? Você já marca, então, aí também seus amigos e pode participar concorrendo pelo Face. Já no nosso Instagram, que é arroba falando de Subandi, tem um kit Ortovip com vários produtos pra você cuidar da saúde da sua boca também. Com dois CDs, com as melhores, da Band Vale FM. Curtiu? Marcou dois amigos? Concorreu. E pra quem participa ao vivo, tô com dois prêmios aqui em mãos, viu? Um CD, então, da Band Vale FM, as melhores. E também, mulherada, atenção, ou você marido que quer aproveitar e presentear a sua esposa, essa daqui é uma máscara de cílios, a Tracta, dá volume, alonga. É perfeito, né, Sol? O pessoal aqui da maquiagem usa essa aqui também, pra fazer a maquiagem aqui dos nossos convidados e também da Sol, realmente aí você pode confiar que você vai adorar muito. Então, participa ao vivo, 3922-387, fazendo pergunta, você concorda. Bora aprender bastante? Dia de dicas de saúde. Deixa eu mandar um beijo também pro meu filho Adriel, filho da Joyce, eles estão ligadíssimos aqui no Facebook. Luquinha, falta pouco mais de um mês pro horário de verão começar. Ele foi prorrogado, por conta das eleições, o Enem, pro dia 18 de novembro e eu já tô sofrendo com isso. Não só você, Sol, muita gente já fica assim, ai, eu perco uma hora do meu sono. Qual que será que é o impacto real pro organismo adiantar em uma hora o nosso relógio? Muda? Pra que que vai economizar uma hora do nosso soninho? Chega aqui, doutor Luciano Rotella, conta pra gente. Chega junto, doutor. Tudo bem, doutor? Tem gente que já tá na sofrência. Já. Boa tarde, fica tudo bem? Fica à vontade. Eu já tô dormindo agora pra compensar depois. Mas, Sol, sabe o que é interessante das pessoas que já participaram até agora com a gente no programa, que desde sexta a gente vem conversando sobre esse assunto nas redes sociais, eu não vi uma pessoa super elogiando, todas realmente lamentando ou comentando, ai, é difícil. É, porque economiza tão pouco no dinheirinho, né, e vai mais pro governo esse dinheirinho do que nosso bolso. Tem gente que gosta, doutor Luciano, por conta do sol, né, que se põe mais tarde, as pessoas vão aproveitar mais a vida. Mas olha o erro, Luquinha, eu saio do serviço e vou curtir um pouquinho. Às vezes você tá fazendo uma coisa que o seu organismo já tinha que tá na hora do descanso, não é? É, porque na verdade, quando a gente tem horário de verão, a gente é roubado uma hora de sono. Imagina que no outro dia nós iremos acordar mais cedo e o dia continua igual, de 24 horas. A questão é que como você chega em casa, ainda tá claro, a rotina social acaba te levando num happy hour, você acaba fazendo exercício mais tarde e é sempre, vai dormir mais tarde por causa disso. E aí o impacto daquela hora de acordar mais cedo se junta com uma atividade social mais extensa no final do dia, é inevitável, 3, 4 dias de bastante fadiga. Então, já respondendo a pergunta do Paulo aqui de Botucatu, não deve fazer academia até mais tarde? É, o ideal do exercício é que seja feito até as 21 horas, porque o que faz a gente dormir são dois sistemas. Um é a temperatura e o outro é o reloginho do sono. E o reloginho do sono tem a ver com luz. Quando a gente tem a luz na nossa retina, a gente induz uma glândula que chama pineal, que libera um hormônio que chama melatonina, ajuda a gente a dormir. E o outro é a temperatura. Se eu começo a acelerar muito depois das 21 horas, eu prejudico a redução da temperatura que ajuda a influenciar no sono. Então, o ideal é treinar, super importante, mas que seja até as 21 horas. Tá cheio de gente aqui. Eu detesto também o horário de verão. Um beijo aí para o Santo Inês 2. Viu, Edna? Um beijo para todo mundo. Aliás, o Vander Ferreira, ele mandou um vídeo só e também não curte muito não. Não, deixa eu ver. Falando nisso, eu sou o Vander Ferreira, moro aqui em São José dos Campos. Trabalho na empresa de ônibus de São José. Eu queria dizer aí que o horário de verão afeta sim, porque o motivo eu trabalho à noite e não consigo dormir muito bem de dia devido ao calor. Um forte abraço a todos aí do Falando Nisso. A todos aí, a todos que vão assistir o programa, um forte abraço. Obrigada, querido. Quer dizer, quem já trabalha à noite, faz plantão, já sofre, né? Já sofre. É. A gente tem atraso do início do sono nesse público. É um pessoal que, na verdade, eles sofrem as consequências de ser um trabalhador noturno e de ter turnos diferentes. Então, ao final de semana, em geral, quando não trabalham, eles tentam se adequar ao ritmo da casa, que não é o mesmo do dia a dia. Então, esses trabalhadores aí sofrem mais, porque eles vão acordar mais cedo e, em geral, quando chegam em casa, estendem um pouquinho socialmente. O sono do dia não é a mesma coisa que o sono da noite. Na verdade, acaba dormindo menos. A qualidade é interferida, sim, por fatores sociais e ambientais. E a temperatura que ele citou também, o Vander, o ideal é dormir aí com 22 de 3 graus. Precisa tentar decar o quarto com ventilador, umidificador, ar-condicionado, porque realmente vai interferir na qualidade de sono. Entendi. Bom, o horário de verão prejudica, às vezes, tanto, tanto, que pode aumentar o número de pessoas com infarto, Luquinha. Solange, tem gente aqui falando assim, ó, sou tão estressada. A Márcia está falando aqui, ela piora o estresse agora no horário de verão. Um beijo para a Márcia, a Cassi, o Léo, curtindo muito a gente aqui em família. Maria, obrigado pelo carinho. Pessoal também aí de Buquirinha, dois, o Alexandre, o Wesley, obrigado pelo carinho de vocês. Ah, se tiver professor, podia mandar foto de professor. É verdade. Vamos fazer essa homenagem para o professor? Vamos. Você que tem uma foto aí de professor ou professor do seu filho, pode mandar que a gente coloque hoje ao vivo, perfeito, viu, Sol? Bora ficar bem informado agora com as notícias da redação. Bora lá para as eleições 2018, Pedro Mariano. Representantes dos partidos acertaram as regras do primeiro confronto entre a dupla de candidatos aí que disputa o segundo pleito, o segundo turno em todos os estados aí para o governo do estado. Nós vamos aos detalhes com Daniela Lopes, que está na redação do Falando Nisso. Boa tarde, Dani. Boa tarde, Solange. Lucas e a todos que acompanham o Falando Nisso. Olha só, o debate com os candidatos ao governo do estado de São Paulo vai ser na próxima quinta-feira, dia 18. O repórter Sandro Barbosa tem todos os detalhes. O encontro realizado na sede do Grupo Bandeirantes definiu os detalhes do primeiro debate do segundo turno. Em São Paulo, o confronto será entre João Dória, do PSDB, e Márcio França, do PSB. No total, serão cinco blocos, nos quais os candidatos poderão debater diretamente as suas propostas. Pelo formato acertado, as perguntas terão de ser feitas em 45 segundos. Quem responder terá um minuto e meio, com réplica e tréplica de um minuto cada. Em caso de ofensa pessoal, o candidato ofendido poderá pedir direito de resposta, que será analisado por uma comissão. O terceiro bloco terá perguntas dos jornalistas do Grupo Bandeirantes. E nos últimos dois blocos, Dória e França voltarão a se enfrentar diretamente. Esse debate, pelas regras que aprovamos, vai permitir um confronto intenso, com espaço suficiente para a discussão objetiva de propostas para o eleitor, que é o que interessa. Para se ter uma ideia, haverá 68 momentos em que cada candidato estará ou perguntando, ou respondendo, ou replicando, ou treplicando. Então, confronto não faltará. E a sua participação também. Bom, e o ministro Alexandre de Moraes, do STF, determinou ontem, neste domingo, a imediata transferência do senador Acir Gugax para o Distrito Federal, para que ele possa iniciar aí o cumprimento da pena de quatro anos e seis meses de prisão em regime semiaberto. Dani, o senador estava no hospital ou ainda está no hospital em Cascavel. Qual o quadro de saúde dele? Olha, Solange, o senador Acir Gugax, que inicialmente foi encaminhado na última quarta-feira ao Hospital São Lucas, em Cascavel, no interior do Paraná, com uma crise de labirintite, agora apresenta um quadro de depressão profunda. Ele tem atestado médico para ficar mais 20 dias internado. O atestado apresentado nos autos indica o início de terapia com medicamentos, que segundo o ministro do STF, Alexandre de Moraes, poderá prosseguir durante a execução da pena. O ministro ordena a imediata remoção para o início da execução da pena. O senador foi condenado em fevereiro deste ano pela primeira turma do STF por crimes contra o Sistema Financeiro Nacional. Ele está internado desde a última quarta-feira, dia 10, em Cascavel, no Paraná, onde tem família, Solange. É impressionante, né, Dani? Cada vez que é determinada a prisão de alguns deles, eles passam tão mal, né, Luquinha? Depressão, rinite. Ele foi para o hospital porque ele estava com rinite, sinusite, labirintite. A pessoa acha que não ia acontecer com ele, né? Aí a pessoa bate o nervo mesmo. Passa mal, né? Tem que passar mesmo. Ô, Dani, estou com imagens aqui da Tamoios e o que eu vejo é bastante neblina. Então, atenção aí para o motorista, mas tudo tranquilo depois de um final de semana nem um pouco pacífico para o motorista. E aí, Dani? Lucas, na verdade, não está tão tranquilo ainda não, viu? Realmente, como você disse, o fim de semana foi intenso, mas agora ainda tem tráfego mais intenso do que o normal no sentido de São José dos Campos, tanto no trecho de Planalto quanto no trecho de Serra. Ainda tem gente subindo aqui rumo São José dos Campos, então ainda tem trânsito mais carregado na Tamoios, sim. E no trecho de Serra tem ainda a operação Pareciga. E como você mesmo disse, Lucas, o tempo está fechado, tem neblina em pontos isolados e o motorista deve redobrar a atenção, viu? Na rodovia Presidente Dutra tem um recado aqui para quem passa pelo trecho de Taubaté. Na pista expressa no sentido Rio de Janeiro houve um acidente no quilômetro 108. Não tem mais nada atrapalhando o tráfego realmente no meio da pista, porém, ainda tem 5 quilômetros de lentidão ali devido ao reflexo desse acidente. Então quem passar por esse trecho vai ter que esperar um pouquinho, viu, Lucas? Obrigado, Dani. Boa tarde para você. A gente sabe que a travessia de balsa São Sebastião e Gabela foi um fiasco nesse final de semana, né? Apenas três embarcações. Foi. Continua assim, mas olha, agora em São Sebastião apenas 30 minutos. Mas para quem ainda está, ainda, Bela, querendo sair, duas horas de espera na fila, realmente um grande número de carros, aí muita gente querendo voltar do feriadão. E a semana deve ser com muita chuva em toda a região, tempo instável mesmo, mas a temperatura vai subindo. Hoje em Campos, o Jordão, a máxima é de 20 graus, tempo fechado por lá com chuva, também em Jacareí, Taubaté e Cachoeira Paulista, todas com as máximas aí de 24 graus. Litoral, tempo instável também, Ilha Bela e Ubatuba, máxima de 23, previsão de chuva agora à tarde com o trovão. Aqui em São José dos Campos, tempo fechado também, máxima de 24, mas a temperatura vai subindo aí sexta-feira, a máxima chega a 30 graus, sol entre poucas nuvens com pequena possibilidade de chuva. E um professor foi preso em flagrante por pedofilia, a gente já comenta com você e daqui a pouquinho também tem as dicas do Dr. Sorriso. Quando procurar um ortodontista ou especialista responsável pelo tratamento das maloclusões, dos dentes tortos? Daqui a pouco, no programa Falando Nisso, vou estar falando das principais indicações para iniciar um tratamento ortodôntico. Tchau! Tchau! Tchau!